Fala programador, tudo bem com você? Então, nós estamos entrando em mais um One Bit Hands On, ou seja, nós vamos aprender na prática um conceito da programação. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender na prática o que é Flexbox. Vamos fazer nesse vídeo esse mini projeto aqui utilizando Flexbox, ok? Caso você queira, você pode acompanhar, eu até recomendo para poder você aprender melhor, ok? Ele tem aqui algumas funcionalidades bem bacanas que nós vamos aprender e também praticar o nosso CSS, ok? Isso aqui foi feito apenas com HTML e CSS, tudo puro, beleza? Não utilizamos nada mais e eles, por conta do nosso Flexbox, ele está minimamente responsivo. Minha preocupação aqui não é a responsividade, ok? Porque nós já fizemos com o intuito de que o Flexbox vai cuidar minimamente da nossa responsividade. Mas caso você queira, você pode até incrementar esse site aqui colocando responsividade, colocando, por exemplo, aqui quando chegar a um determinado tamanho, virar um menu hambúrguer, enfim, coisas desse tipo para poder deixar ele ainda mais bacana. Não vamos fazer porque senão vai tomar muito tempo. Uma coisa bacana aqui também que conseguimos fazer foi deixar assim, ou seja, quando ele chega em determinado ponto, assim que costarem, ele ativa o Flexbox. Para você que não sabe do Flexbox, é o seguinte, nós temos aqui um elemento e embaixo temos outro. Com isso, o Flexbox estar ativado, eles vão ficar um ao lado do outro. Com isso, nós vamos controlando para poder ter essas quebras aqui, como nós temos aqui nesse nav bar, ok? E também como tivemos aqui nesses dois quadrados. Vamos aqui para a prática agora. Temos aqui o nosso VS Code aberto. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um arquivo, certo? Para poder colocar os componentes dentro, criar um index.html e criar um style.css. Caso você queira, você pode separar por pastas para poder depois deixar um projeto mais organizado. Por enquanto, essa será a nossa organização básica. E teremos aqui também uma pasta de imagens, que são as imagens que tivemos lá, né? A imagem da logo e as imagens das categorias. Peguei essas imagens aqui de bancos gratuitos de imagem, ok? Então, você pode pegar também de qualquer banco gratuito, que não vai fazer diferença. E também pode estilizar do seu jeito. Vamos agora fazer a primeira coisa, que será fazer o nosso header, ok? Nós teremos um header, teremos também aqui uma div, que ela não terá classe. E teremos aqui uma âncora, ok? Essa âncora, ela referenciará ao nosso HTML padrão, ou seja, a nossa página padrão. Por quê? Porque ela será a nossa load. Com isso, vamos colocar aqui um ponto barra, image e logo 1-bit code. Com isso, vamos colocar aqui também logo, ok? E vamos colocar uma classe nela de logo, de forma bem criativa com nossos nomes. Bom, agora colocaremos aqui uma lista não ordenada e colocaremos aqui alguns itens de lista, né? Lista e item, ok? Vamos colocar aqui início. Com isso, vamos copiar aqui e colar mais algumas vezes, beleza? Porque aí nós teremos aqui suporte, teremos também quem somos, mais vendidos e apenas isso, né? Esse aqui não existe, eu acabei inventando da minha cabeça. Vamos colocar aqui uma classe chamada nav menu, ok? E colocaremos nos href aqui as páginas, né? No caso, como nós só temos aqui a página início, vamos colocar apenas ela e colocar aqui nossas queridas hashtags. Com isso, eles vão ter links vazios, né? Mas caso você queira, como eu disse, incrementando o projeto, você vai tendo ele mais personalizado. Vamos abrir aqui nosso projeto, né? Por enquanto ele está assim. E como você pode ver, eles estão um abaixo do outro, ok? Daqui a pouco, com a aplicação do Flexbox, nós vamos ter eles um ao lado do outro, beleza? Vamos agora aqui no nosso Style CSS. Uma dica pra você é você linkar ele aqui, né? Caso você tenha esquecido, mas dá uma lembradinha aí. Bom, com isso, nós vamos fazer aqui o import de uma fonte, ok? A fonte dela é Knits, que é a fonte padrão que utilizamos em todos os textos do projeto. Claro que você quiser, você pode estilizar a fonte de acordo com a categoria, de acordo com o navbar, enfim. Mas eu preferi utilizar ela em todo o projeto, a mesma fonte, que vai ficar mais prático para nós. E essa fonte você pode deixar no Google Fonts, beleza? Vamos tirar aqui o padding da página e também o margin dela. Na verdade, todos os paddings e todos os margins. Porque com isso, nós vamos ter uma liberdade maior, né? De conseguir dar os nossos paddings e os nossos margins. Beleza? Fonte family, Knit. E vamos colocar uma fonte secundária de Sunseries. Bom, esse Box Sizing aqui é referência ao nosso Flexbox. Caso você queira, você pode dar uma olhada aqui nesse artigo da MDN, né? Que é uma referência em termos de HTML, CSS e JavaScript. Você pode dar uma olhada melhor, dar uma estudada aqui, dar uma brincada também, para poder entender o que é, ok? Mas basicamente aqui, ele vai respeitar em relação ao pai dele, né? Como nós temos aqui, nós não vamos precisar fazer tantos cálculos. Enfim, não vou melongar muito, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, ok? Nosso foco aqui é o Flexbox. Mas recomendo que você dê uma olhada lá, para poder entender melhor. E vamos aqui para o nosso Body, ok? Para poder fazer a sua criação. Vamos colocar aqui um Width de 100%, um Link Rate de 100VH. E também vamos colocar aqui um Background Color. Você pode copiar também essa cor. 21, 22, 26. Agora, nós temos aqui a nossa Navbar minimamente pronta, né? Logicamente, iremos estilizá-la ainda. Vamos aqui atacar o nosso Header primeiramente. Vamos colocar aqui nela o Display Flex. Como você pode ver, já deu uma subida. Se eu tirar aqui esse Margin e Padding, você consegue ver essa subida mais nítida, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está assim, né? Vamos colocar o Display Flex. Ela deu essa incrementada, né? Vamos tirar aqui agora esse Margin e Padding. Perfeito. E agora, vamos continuar a nossa utilização. Vamos colocar aqui um Justify Content com Space Between. E com isso, ele vai ficar de um para um lado e o outro para o outro. Vamos colocar aqui também, Rate, certo? Para poder nós termos nossa visualização, né? Logicamente, vamos colocar agora o Background aqui. Background Color. Vou copiar aqui também. E vamos observar a cor dela, né? Na verdade, eu coloquei 60VH, né? 60 pixels. Ok? Agora, com isso, já está mais parecida com a original. Ok? E vamos também colocar aqui um Align Items como Center, beleza? Porque aí eles vão ficar centralizados. Como você pode ver aqui, ela desceu um pouco, né? E ficou centralizada. Isso também vai fazer com que nossos itens aqui do Nav Menu fiquem centralizados. Beleza? Vamos também colocar aqui um Padding de 0 pixels e de 20 pixels. Esses 0 pixels aqui, eles são Bottom e Top, ok? Então, Bottom e Top a gente não precisa alterar, porque já está alterado. E esses 20 pixels são para a esquerda e direita. Então, nós precisamos aqui, né? Colocar esses Padding. Vamos também aqui alterar a nossa logo. Fazer aqui 45 pixels. O direto dela. Beleza? Vamos começar. Você pode ver, deu uma crescidinha bacana. Vamos começar aqui com o nosso Nav Menu. Estou indo um pouco mais rápido aqui para poder explicar a você o mais importante, né? Que são os Cards, que são os nossos conceitos mais importantes. Mas, vamos aqui, List Style como Nome. Com isso, sumiu o List Style. Vamos colocar aqui também o nosso Display Flex, né? Porque você pode ver que eles estavam no formato de lista ainda. Com o Display Flex, eles vão ficar um ao lado do outro. Vamos também fazer o Flex Warp como Warp, ok? Vou fazer aqui Nav Menu, L e A, né? Que é a nossa âncora. E vamos colocar aqui Text Decoration como Nome. Vamos colocar aqui um Color White. E também colocar um Padding de 16 pixels. Bom, agora nós temos aqui o nosso Padding de 16 pixels, né? E como você pode ver, se eu não colocar esse Warp aqui, você vai ver o que vai acontecer, né? Quando a gente estiver chegando aqui, ele vai quebrar de uma forma bem estranha, né? Não deveria quebrar assim. Porque ele deveria quebrar dessa maneira aqui, né? Ficar um abaixo do outro. Que aí fica mais organizado e fica realmente responsivo, né? No caso, 320 aqui, que é o mínimo de dispositivo, né? Não existe celular com menos de 320 pixels de largura. Então, ele será assim no menor celular possível, né? Caso você queira, você pode implementar um Menu Hamburger aqui, beleza? Então, esse conceito de Flex Warp, ele é muito importante. Porque ele também vai ser o conceito que vamos usar para poder os nossos Codes quebrarem e ficarem um abaixo do outro num momento mais responsivo. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos colocar aqui também um Font Size de 18 pixels. Agora eles já estão maiorzinhos. Acabei não colocando aqui o T da fonte, então ela não estava com a fonte aplicada. Agora está perfeito, beleza? Agora, vamos colocar o Hoover, né? O efeito de Hoover. Vamos colocar aqui na Menu, L-I, Ancora. E vamos colocar aqui na Ancora o efeito Hoover, né? Aí vamos colocar o Background Color como esse aqui que eu ia copiar, ok? O Link da cor é D8, D8, D8. E esse 2A aqui é em relação à opacidade, né? Que queremos a opacidade um pouco menor. E aí, ele já tem esse efeito aqui bem bacana. Vamos, na verdade, limitar aqui uma coisa que eu percebi. O Padding de Top Bottom, ele não é 16 pixels, beleza? Ele é 8 pixels. E aí, nós conseguimos esse efeito menorzinho e conseguimos um efeito mais largo para os lados. E aí, vamos colocar aqui também Border Bottom de 1 pixel sólido e branco. Com isso, nós teremos aqui esse efeito bem bacana. Com isso, nós já temos aqui o nosso header pronto. Agora, iremos para o nosso index.html novamente. Podemos minimizar aqui o nosso header. E colocaremos aqui um parágrafo com uma classe título, beleza? E vamos colocar aqui nesse parágrafo. Entre na categoria que você deseja. Na verdade, não tem você no original. Então, vamos retirar aqui. E agora, teremos esse texto aqui. Antes de irmos modificá-lo no CSS, vamos fazer aqui o nosso primeiro card, ok? Como vamos fazer isso? Vamos fazer aqui uma div com a classe container, beleza? Vamos colocar aqui mais uma div chamada categoria. E vamos colocar nessa div categoria a imagem. Acabei errando aqui, ponto barra. E vamos colocar a primeira imagem. Vamos colocar aqui esportes. E vamos colocar aqui uma classe título cat. Que é título categoria, beleza? Vamos agora colocar aqui esportes. Vamos apagar esse espaçozinho aqui. Vamos colocar um P aqui. Vamos colocar a classe dele, desk cat. Que é descrição de categoria. Vamos resumir para poder não ficar tão grande. E vamos colocar aqui um lorem padrão. Bacaninha. E agora, nós vamos colocar aqui mais abaixo uma âncora com a classe btn link. E colocaremos aqui saiba mais como a div. Na verdade, vamos colocar aqui a div btn cat. Que é btn de categoria. Aí vamos colocar aqui saiba mais. Você vai entender melhor logo, logo. E aí, no caso aqui, vamos colocar uma hashtag para poder não ficar vazio, né? Já que não vai referenciar a nenhum local por enquanto. Beleza? Agora, nós temos aqui nosso título, nossa categoria e nossos textos. Vamos copiar essa categoria. Vamos copiá-la mais cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Agora, nós temos ela aqui seis vezes. Como devemos ter no original. E aí, vamos alterando aqui de acordo com as imagens e os textos e tudo mais. Bom, agora eu já fiz aqui todas as alterações, ok? Já temos aqui todos os títulos mudados. Logicamente, a gente não precisou mudar a descrição, né? Apenas um lorem Y. E todas as fotos também mudadas. Uma coisa importante é que é preciso que você pegue essas fotos mais ou menos com o mesmo tamanho e com a mesma altura. Importante isso porque senão elas vão ficar um pouco distorcidas, né? Então, é importante eu pegar essas fotos aqui mais ou menos 1200 pixels de largura e 700 e pouquinho de altura, ok? Então, é importante que você pegue mais ou menos do mesmo tamanho todas. Não precisa ser do mesmo tamanho que eu, né? Pode ser Full HD, mas enfim. Você precisa pegar pelo menos com um tamanho não tão distante. Então, vamos agora fazer a minimização aqui. Vamos começar com o nosso título. Vamos colocar aqui a cor dele como branca. Colocar um front size como 35 pixels. E vamos ver aqui. Pronto, tá bacana. Vamos também colocar aqui um text align como center, ok? Para poder ficar centralizado. E também vamos dar um margin. Vamos colocar aqui 10 pixels e 0 pixels, ok? Para poder ficar em cima e embaixo. Da mesma forma como fizemos com os paddings, né? Aqui é em cima e embaixo. Aqui é esquerda e direita, beleza? Com isso, nós já temos o nosso título finalizado. E nós vamos agora para o nosso container, né? Você lembra aqui que fizemos uma classe container englobando todos os nossos cards, né? Então, vamos só colocar aqui um max width para ele de 1200 pixels, beleza? Vou colocar aqui um background color para poder você ver melhor por que, né? Faremos isso. Porque nós queremos que ele fique com esse tamanho de 1200 pixels centralizado no meio da nossa tela. Vamos fazer isso agora também, né? Vamos colocar aqui um margin, 0, alto para ele. E com isso ele vai ficar centralizado na nossa tela. E com isso os cards com diminuírem vão ficar também centralizados. Vamos usar o flexbox para isso, beleza? Vamos colocar também unjustify content como center. Logicamente, não vai fazer tanta alteração agora, né? Vai fazer alteração depois, no futuro. Mas vamos colocar aqui as nossas outras intenções, né? Vamos colocar aqui um display com flex. Antes disso, vamos bloquear aqui esse display flex. Vamos vir aqui, colocar img categoria, beleza? E vamos colocar aqui widthed nela de 440 pixels. Não colocamos aqui essa classe na imagem. Vamos colocar aqui agora img categoria em todos os cards, ok? Peço que vocês façam isso. Bom, agora com todas as imagens, com suas respectivas classes, está tudo nos seus conformes. Então vamos colocar aqui agora novamente o nosso display flex. Vocês conseguem ver que eles vão ficar um ao lado do outro. Só que de uma forma bem estranha, né? Eles não deveriam ficar assim, eles deveriam ficar mais organizados. Também vamos fazer uma coisa aqui que vai ser o height aqui, né? Vamos colocar 350 pixels para poder eles ficarem com a mesma altura, né? Caso você queira, pode modificar um pouco essa altura. Na verdade, eu acho que 330 de altura vai ficar até melhor. 300 de altura, acho que ficou ideal. E aí, o que faremos? Será aqui o nosso flex warp, né? Não sei se você lembra, mas fizemos isso um pouco mais acima, né? O warp aqui. Vamos colocar como warp. E aí eles vão quebrar, né? Logicamente, vamos fazer as alterações ainda para poder eles ficarem dois por linha. Então, vamos tirar aqui esse background color para poder não ficar feioso. Vamos agora colocar aqui o nosso link de categoria, ok? Vamos colocar aqui categoria. Vamos colocar o max width nele de 440 pixels, certo? Eles já ficaram um ao lado do outro. Também vamos colocar aqui um color white para poder todos os textos ficarem brancos. E também vamos colocar aqui um margin right. Bom, vamos colocar aqui também categoria. Como você pode ver, está tudo muito junto, né? Então, vamos colocar aqui um espaço para eles, né? Porque eles estão colados, então isso não é legal. Vamos colocar aqui em container, ok? Um gap. Que esse gap significa basicamente um espaço entre nossos elementos, ok? Então, você pode ver que tanto para a esquerda e para a direita foi dado um gap, quanto também para cima e para baixo. Ou seja, nós temos um gap tanto entre os de baixo quanto os dos lados, ok? Caso eu quisesse dar só para os de baixo, como eu faria? Eu poderia colocar aqui gap row gap, na verdade, né? Não é gap row, confundi. Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, 40 pixels. E aí eu teria apenas gap de linha, né? Não teria gap de coluna. Caso eu quisesse dar um gap de coluna, eu viria aqui column gap e colocaria aqui, por exemplo, 60 pixels. E aí eu teria separação apenas dos lados. Como eu acho que 20 pixels está bom tanto para cima e para baixo, quanto para os lados, eu vou colocar aqui 20 pixels. Acho que ficou bem bacana dessa forma. E aí finalizamos aqui essa parte. Bom, vamos agora título cat. Vamos colocar aqui um font size de 24 pixels. Vamos verificar. Está bem bacana. Vamos agora fazer aqui btn link. Vamos fazer um color como white. Bom, agora está branco. Vamos também tirar o nosso text decoration, ok? E aí vamos colocar aqui .btn cat, né? Que é a nossa div. E aí nós vamos colocar aqui um widthed de 100%. Logicamente não dá para ver, né? Vamos colocar aqui um background color como ff0044, ok? E aí dará para ver agora, né? Bom, vamos colocar aqui também um align items como center. E também um justify content como center. Com isso, nós teremos aqui, logicamente, precisamos colocar um display flex, né? Que essas propriedades são de display grid e flex. Não são só do display flex, ok? Caso você queira, podemos fazer também uma aula sobre display grid aqui no YouTube, beleza? Aí basta você pedir apenas. E também podemos colocar aqui um height de 40 pixels, logicamente. Esse justify content é, na verdade, o align items. Esse align items aqui é para poder ficar centralizado realmente no centro de forma vertical, né? O justify content é horizontal e o align items é de forma vertical, ok? E aí vamos colocar aqui um btn cat hoover. E aí vamos colocar aqui um background color como vamos copiar aqui a nossa cor. Na verdade é a mesma cor, ok? Só que com uma opacidade. Então essa c9 aqui é da opacidade. Então nós temos aqui a mesma cor com uma opacidade, beleza? E agora nós vamos fazer a nossa finalização da página, ok? Que é o nosso footer. Vamos minimizar aqui a nossa div. Vamos colocar aqui um footer. Vamos colocar aqui nesse footer uma div. E dentro dessa div vamos colocar um parágrafo. Vamos colocar aqui o texto criado por Lucas Queiroga. Vamos colocar aqui esse símbolo de copyright. Caso você queira, você pode até mesmo colocar o símbolo de copyright diretamente no HTML. Basta pesquisar. Vamos colocar aqui 1bitcode 2022. Com isso nós teremos o nosso footer. Logicamente precisamos estilizá-lo. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui o nosso footer. Vamos colocar um display flex. Vamos colocar justify content como center. Align items como center. Vamos colocar também weeded. Para poder ele ficar realmente cobrindo tudo como 100%. Ele vai ficar realmente centralizado. E vamos colocar aqui um margin. Vamos colocar aqui um margin 10 pixels. 0 pixels. Para poder ele ter margin top bottom. E vamos colocar aqui um color para ele como white. Com isso nós teremos aqui ele funcionando. Na verdade vamos até colocar um front size aqui nele. De 18 pixels. Ok? Eu acho que fica bacana assim. Na verdade 20 pixels eu acho que fica melhor. E também eu acho que aqui 16 pixels de altura top bottom fica melhor. Com isso nós temos aqui e logicamente como colocamos o nosso flex warp ali né. Ele quebra automaticamente aqui já. E aí com isso nós temos tudo centralizado e organizado. E como você pode ver caso cheguemos aqui nessa parte. Como não fizemos nenhum media query. Ele vai acabar quebrando né. Não porque. Até dá uma dica a você ok. Porque nós temos aqui esse max widthed como 440. Também temos aqui um widthed como 440. Então você tem que colocar esses widthed como 100%. Na verdade até colocarei isso aqui. Vamos fazer aqui assim. 100% só para poder você ver como fica essa página responsiva né. Com isso nós temos aqui ela responsiva. Logicamente a imagem fica um pouco distorcida. Principalmente quando você coloca ela assim. E aí também dessa forma não dá para deixá-la com um ao lado do outro. Então no caso um media query aqui se aplicaria com os 450 pixels. Ok? E aí você poderia deixar 100%. E aí eles ficariam assim ocupando todo o espaço. Ou 80% né. Também poderia ser bacana. No caso aqui não estou fazendo media query. Estou apenas fazendo diretamente no código. Né. Algo que não é bacana de se fazer. E também não ficou bacana aqui na nossa tela. Mas enfim. Você pode ir testando. Logicamente você vai ter que também modificar o botão aqui. Mas vai testando. Vai incrementando. Na verdade você até pode transformar isso aqui. Em uma parte front end de um e-commerce completo. Utilizando só o Flexbox por exemplo. Para poder exercitar. Ok? Fazendo outras páginas aqui. Fazer páginas mais vendidas. Quem somos. Conectar aqui todos os botões também para as categorias. Dê uma brincada para poder você treinar e exercitar. Porque aí isso é uma parte muito importante também. Do seu desenvolvimento como programador. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Se você gostou. Dê o seu like. E também comente alguma coisa que você queira ver aqui no canal. Outra dica que queira ver. Pode ser até mesmo sobre o Flexbox Grid. Que podemos trazer futuramente aqui também. Ok? Então é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.